O robô aspirador Fast Clean Advanced é a solução perfeita para quem deseja manter a casa limpa sem esforço. Com apenas um toque, ele começa a varrer, aspirar e limpar, tornando a limpeza da casa uma tarefa fácil e rápida. Ele retorna sozinho à base carregadora quando a bateria estiver baixa, garantindo que ele esteja sempre pronto para a próxima limpeza. O controle remoto traz ainda mais praticidade e comodidade para a limpeza da casa. Ele permite iniciar e pausar a limpeza, direcionar o percurso e escolher entre três funções de limpeza pré-programadas. Isso significa que você pode personalizar a limpeza de acordo com suas necessidades e preferências. Com 40 watts de potência e 90 minutos de autonomia, o robô aspirador Fast Clean Advanced oferece alta performance de sucção, garantindo que sua casa esteja sempre limpa e livre de sujeira. Ele também possui sensores antiqueda e sistema de leitura de obstáculos, que evitam quedas e colisões, garantindo a segurança do robô e dos objetos em sua casa. Ele passa pano enquanto limpa, garantindo que o piso fique limpo e brilhante. O filtro EPA retém ácaros e bactérias, proporcionando um ambiente mais saudável. Com apenas 8,5 centímetros de altura, o robô aspirador Fast Clean Advanced é super slim e consegue entrar facilmente debaixo de móveis e sofás, garantindo que nenhum cantinho fique sujo. Ele é a escolha perfeita para quem quer uma limpeza eficiente sem esforço. E para você que gostaria de adquirir o seu robô aspirador, é só clicar em mais, no link abaixo do vídeo na descrição. E para você que gostaria de adquirir o seu trabalho, é só clicar em mais, no link abaixo do vídeo na descrição. E para você que gostaria de adquirir o seu trabalho, é só clicar em mais. E para você que gostaria de adquirir o seu trabalho, é só clicar em mais. E para você que gostaria de adquirir o seu trabalho, é só clicar em mais. E para você que gostaria de adquirir o seu trabalho, é só clicar em mais. E para você que gostaria de adquirir o seu produto. E gostaria de comprar, o link está abaixo do vídeo na descrição. Se você é novo em nosso canal, inscreva-se e receba um vídeo novo todos os dias. Até o próximo vídeo!